Olá, seus espectadores do site Saúde Frugal, mais um vídeo. Hoje estou muito feliz de estar entrevistando aqui a Mariana, mas vocês provavelmente conhecem ela no Instagram como Mariana Rios. Ela é uma ativista vegana e está começando a se aventurar no crudivorismo, está adorando tudo e ela tem muito para compartilhar, muito para falar não só da experiência, da visão dela do ativismo e impressionante como, sabe, eu não sei, quando a gente conecta com o conceito parece que a coisa flui, a gente estava conversando no carro, a gente falando tudo e... Parecia que você já conhecia há muitos anos, o brilho no olhar, aquela coisa muito bom. E a pessoa entende, ela sente, mas bom, conta mais, como que foi essa mudança para o veganismo, já que você tinha, estava inserido, está inserido no mundo fitness, né, adora atividade física, tinha uma dieta usual, conta um pouco mais para a gente. Então, eu comecei na verdade por conta da causa animal. Eu tinha um sentimento muito forte pela causa animal, só que eu achava que a gente precisava comer a carne para viver, não só para criar músculos. Daí eu comecei a estudar mais por conta desse sentimento que eu tinha e aí eu falei, não, eu não preciso disso, e por conta própria eu comecei a tirar. Daí com um tempo eu fui vendo que foi fazendo muito bem para mim, meu organismo respondia de outra forma, eu ganhei até mais músculos depois de um tempo, sabe, quando a gente começa a aprender, né, a fazer a nossa própria dieta e se alimentar bem. E não tem nem palavras, só quem é vegano sabe o que eu estou falando, principalmente o Curitibor, que é uma energia assim que a gente sente, não tem como explicar, né. Bom, então fala um pouco mais sobre a faculdade de nutrição, seu trabalho e depois eu vou querer saber sobre os benefícios que você obteve com o que você está vendo, os benefícios de mudar para uma dieta vegana, depois de agora estar mudando, cada vez mais inserindo alimentos cruz. Então, primeiro, a faculdade, ela infelizmente ainda traz muita informação, digamos que desatualizada, que a proteína vegetal não tem valor, que os vegetais eles não vão me suprir, isso na verdade, a gente sabe muito bem disso, tanto na teoria quanto na prática. Então, eu acho que como ativista e principalmente eu estudo de nutrição e você é nutricionista, temos que representar e mostrar que não é bem assim, tanto na parte acadêmica quanto na prática, que é muito importante, né. Sobre a parte do mundo físico, uma coisa que me incomodava muito era que as pessoas, elas só se importavam em sua maioria com a estética. E a gente esquecia da parte de ver o alimento não só como uma tabela nutricional, mas como um todo. E eu senti essa diferença absurda no meu corpo, eu senti que eu estava colocando algo que fazia parte de mim, algo que eu não precisava temperar ou precisava disfarçar o cheiro para que eu gostasse daquilo naturalmente. Isso foi o que mais me encantou, sem dúvidas, assim, foi o que mais me deixou apaixonada pelo estilo de vida. E quais foram os benefícios que você viu ao adotar esse estilo de vida? A mudança para o veganismo e agora cada vez mais inserindo alimentos cruz, o que você viu de diferença em você, assim? Digestão perfeita, não tem o que falar, assim, não dá trabalho nenhum ao corpo, você está se alimentando daquilo que você foi feito para comer. Você sente uma energia diferente, você não precisa de estimulante nenhum, café, café natal, isso que todo mundo usa. A gente não precisa, porque a gente acorda feliz, acorda bem-humorado e cheio de energia interna, não externa, sabe? Não sei explicar, mas eu sei o que é. Você que é crudívoro aí deve estar entendendo o que eu estou falando. Mas é isso, basicamente foi a maior diferença que eu senti, foi bom humor, energia, tudo de bom. E a performance atleta? Também mantive a performance sem problema nenhum. Não tive prejuízo em relação às outras atletas unívoras, pelo contrário, eu tive só benefícios, porque eu acredito que as atletas veganas, elas se apoiam muito. Eu senti uma coisa assim esse ano, que eu nunca tinha sentido antes, de um atleta apoiar a outra, sabe? De querer ver a outra bem e desejar que a outra ganhe por conta da bandeira, sabe? De levar o sentimento do veganismo. Então quando eu vejo uma atleta vegana no palco, eu me emociono, eu fico arrepiada. Eu não tinha esse sentimento, assim, claro que eu queria que minhas amigas ganhassem, mas não era uma coisa que me emocionava. E agora eu não vejo só uma pessoa ali em cima, mas eu vejo uma representação de um sentimento muito nobre. Eu vejo a capacidade de fazer tudo aquilo que a gente fazia com o animal, mas sem maltratar ninguém, sem muito sujar a mão de sangue, sem queimar a comida, entendeu? É incrível. E a Mariana também trabalha como hipnoterapeuta. Pode falar um pouco mais, já que você trata com pacientes com compulsão alimentar, corre? Com compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar, que é tão frequente no mundo de hoje, tem uma explicação. Tanto a parte psicológica, a gente está exposto a tanto estímulo visual, a propagandas, comerciais, a gente não sabe distinguir a real vontade que a gente tem de comer, fisiológica, o apetite e a vontade de comer, a gente mistura tudo e acaba se perdendo. Então, a falta de autoconhecimento traz compulsão alimentar. Muitas vezes a gente é exposto a uma propaganda, acha que está com fome e não está. Então, eu vejo muitos pacientes que acabam sendo induzidos a consumir algo que eles não necessitam ou compensando alguma fase emocional, assim, uma fase emocional difícil com a comida. Ao invés de tratar o problema, eles vão compensar e preencher vazios com a alimentação. Então, isso é um grande problema, mas a gente consegue, através da hipnose, melhorar isso, através do autoconhecimento, do autocontrole. E é incrível, é incrível mesmo o resultado. Porque a gente usa ondas cerebrais mais profundas e a pessoa fica aberta às sugestões. Então, ela consegue trabalhar coisas que estão, sabe, crenças. A pessoa consegue trabalhar crenças limitantes que ela tinha e a gente tira esses bloqueios e ela começa a enxergar coisas que ela não queria ver antes. Ao contrário do que as pessoas pensam, a hipnose não faz você ficar na mão do hipnotizador ou você ser manipulado. Ela apenas vai te abrir novos caminhos e trazer autoconhecimento. Então, é isso. É uma excelente forma de autoconhecimento, uma excelente forma de mudança, que é muito eficiente. O que te interessou pelo crudivorismo? O que te interessou no crudivorismo? Saúde pro galo. Foi ver pessoas que já estavam praticando como você, que é uma inspiração, que praticam isso há tanto tempo e tem uma energia tão boa. E falar, poxa, eu também quero sentir isso. Ter esse sentimento, ver esse brilho no olho, que você não vê em pessoas que praticam outras alimentações, que prejudicam outros seres ou que acabam só pensando no nutriente, mas não pensando no, sei lá, no total. Você entendeu? Eu não consigo explicar o outro. É isso. É ver o outro feliz, querer sentir também. Sentir a energia da pessoa fazendo uma coisa que você quer fazer também. E aí você acaba pesquisando e aderindo aos poucos. E quando vai ver, você já tá lá dentro e não quer mais voltar. E conta pra gente, como que é a sua dieta hoje em dia? O que você come no dia a dia, sabe? Então, eu tenho um aplicativo no meu celular que eu contabilizo meus macronutrientes. Aí eu tenho a minha taxa metabólica basal calculada. E aí, de acordo com a fase, se eu quiser ficar um pouco menor, um pouco maior, eu vou fazer um déficit ou vou fazer um excesso. E aí eu calculo a minha quantidade de macronutrientes. Todo dia eu vou dormir sabendo que eu bati as metas. Mas eu não como a mesma coisa todos os dias. Eu procuro comer frutas em todas as refeições. Eu faço um jejum intermitente de no mínimo 12 horas, todos os dias. E eu tava começando com o Edu, que eu gosto muito de fazer um jejum um pouco mais longo. Pra mim, um longo de 30 horas. Que pra você não é nada. Mas é um começo e eu vou chegar lá um dia. Vou fazer um jejum bem grande. Legal, legal. Mas fala só um pouquinho sobre, por exemplo, como que seria um café da manhã, almoço e jantar. Tá. Um café da manhã eu gosto muito de abacate, um pouquinho de levedura com lentilha germinada. Principalmente a rosa, que eu amo. Jantar, melancia, de colher com caroço e tudo. Deixa eu ver. Você aprendeu comigo? Aprendi com ele, culpa dele. Pipoca pros fracos, melancia, que eu tava assistindo filme. Melhor coisa. Deixa eu ver. Amendoim, eu gosto muito também. Ai, gente, mas... É, mas dá pra fazer snack de grão de bico crude, né? É. Aquele que o pessoal fala. Eu faço muito snack de grão de bico. Faço feijão azul que germinado, que eu amo. Às vezes eu comia muita quinoa, agora eu já tô substituindo. Já tô comendo outras coisas, assim, com frugio mesmo. Eu não tô totalmente, mas eu acabei comendo mais frutas. E eu tenho... 200 grãos. É, ah, já sei uma. É, bater banana congelada. Uma colher de pasta de amendoim, canela e maca peruana. Eu acho muito bom. Eu faço sempre. Isso seria mais ou menos o que? Um almoço, então? É, aí eu faço uma tigela, assim, maravilhosa e como... Eu boto umas café. Super simples e muita fruta durante o dia, né? Muita fruta. Toda refeição tem fruta. Mesmo que tenha uma quantidade de proteína a mais por causa dos grãos e tal. Mas eu sempre boto fruta. Legal, legal. E... Como que tá sendo? Agora até a gente pegou alguns alimentos aqui da horta. Só a melancia que não é. Pra Mari provar. É... É... Tem monstera deliciosa. Esse daqui eu trouxe... Tem que agradecer o Reni e a Ana. Os amendoins aqui. Amendoim orgânico. Não sei se vocês já provaram. Direto da casca. É muito mais gostoso. Se o dinheiro eu recomendo fortemente provar. E... Hum... Prova esse aqui. Esse aqui ainda não experimentei. Esse aqui, pessoal. Feijão de corda fresca. Proteína pura ou da melhor qualidade? É de abitania. Posta? Hum... Já viram comer feijão da horta? Sem cozinha? Sem queimar. Nada. E... Desce muito suave. Imagina se esse daqui fosse... Feijão cozido por duas horas. E é bonito ainda, né? Tipo, você vai ver a baga, assim. É... Chega a ser bonito. E esse daqui eu tava apresentando pra ela. Isso é uma monstera deliciosa. E é tão... Tipo... É as coisas que eu mais gosto, né? Você como onívoro, você não come essa variedade. Ser vegano é abrir sua mente pra novas coisas. Você pergunta assim... Nossa... Mas você é vegano, prodívoro. Você come o quê? Ainda mais prodívoro. Só... Mais coisa do que você comeu esse mês inteiro, provavelmente. E o dia? Eu sempre falo isso, quando alguém vem me perguntar. Mas é o quê que você come? Sabe de nada. Não sei, gente. É. Então é isso, pessoal. E última pergunta. Qual você acha que foi a sua maior dificuldade nessa transição pra você motivar? O que você deixaria de mensagem pro pessoal de casa, assim? O que você daria de dica pra motivar eles na mudança? A minha dica principal é você saber o que você está fazendo e não ser influenciado por outras pessoas. Então se você decide que vai ser vegano, com certeza muita gente vai te contrariar, vai te questionar, porque você tá indo no contrafuxo. Isso é normal. Você tem que estar preparado pra isso. E não deixa isso te tirar do seu caminho. Se você sabe o que tá fazendo, então continua firme, ó. Não ouve as críticas destrutivas, só as construtivas, claro. A maioria é sim pra sua proteção. Por exemplo, seus pais vão ficar preocupados. Porque, infelizmente, a informação não chega pra todo mundo. Mas, cabe a você mostrar com paciência, amor, carinho e compaixão que tudo isso que você tá fazendo está correto e que é muito bom. E saúde pro galo. Então, pessoal. Gostaram do vídeo? Compartilha. Dê um like. Posta seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Os retiros ocorrendo aqui no Espaço Saúde Pro Galo. Manda ver, manda ver. É. Os retiros ocorrendo aqui no Espaço Saúde Pro Galo. Tem e-book gratuito. Tem um monte de artigo lá no site. Tem postado um artigo novo sobre agrotóxico, sobre edoso. Não sei se você chegou a ver eles. E... Simples. Quer aprender a praticar o veganismo? Quer aprender a praticar o cultivarismo? Segue quem pratica. Segue quem já é exemplo. Segue quem já tem experiência no assunto. Então, já começa. Seguindo o canal da Mariana. Mariana Rios, correto? O que está? Mariana Rios. E seguindo o Instagram dela. Ela sempre compartilha bastante coisa. O canal já está... Tem várias receitas veganas. Já está começando as receitas crudes agora. Ela falando sobre o porquê é doutor veganismo. Tem vários vídeos de lá já. O Instagram dela é bem grande. Pomba. Então, muita, mas muita... Saúde pro Galo. E... Coma mais frutas. Muitas. Esse sentimento de gratidão depois que você come... Uma comida vegana, crudiva, principalmente frutas. Não tem preço. Eu digo que tem vários prazeres que você pode encontrar na vida. Através da alimentação. O prazer do paladar. O prazer da digestão perfeita. Que você sente que aquilo ali está te nutrindo. E o prazer de saber o que você está fazendo. Porque às vezes você está comendo uma coisa, mas você não se questiona por que você está comendo aquela coisa. Então, por que você é coisa de junk food comer? Porque o seu paladar está viciado naquilo. Mas você não sabe por que você está colocando aquele alimento para dentro do seu corpo. Então, será que foi um estímulo externo que te motivou? Ou foi você mesmo? É isso que eu tenho para dizer. É uma coisa surrela. Surrela. Eu, como eu sempre falo, é o prazer da vida. É o prazer da vida. Gente, esse aqui está muito bom. Eu nunca tinha visto essa aqui, está meia-vindo. Cara, tem tudo quanto é lugar. Você já deve ter passado por ela? Dez mil vezes e nunca viu. Da próxima vez eu vou reparar e eu vou comer. Eu te mostro as folhas de Adão. Tem ali. E aí 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 Obrigado.